O que é isso? Você é sujo, Jorge. Eu preciso de você para derrubar minha avó, Guiara. Para afastá-la da empresa e obrigá-la a nomear um novo presidente. Cabeça fria, Guiara. Nós vamos brigar por bobagens agora? Ana Paula ainda me aceita como médico? Claro, claro que aceita. Para ela, você é o melhor médico do mundo, Guiara. Posso contar com você? Vamos manter o esquema. Mas se você me encher o saco, eu entorno o caldo, hein? Tchau. Eu sinto que ficou uma coisa no ar, inacabada. Que nós não dissemos tudo. É por isso que eu queria... Que eu precisava falar com você. Eu gosto muito de você, Marcia. Você fez um esforço para dizer isso? Não. Não, não foi esforço nenhum. Como eu já disse antes, eu acho que nós podemos ser muito bons amigos. Bons amigos e nada, para mim, é a mesma coisa. Como assim? Eu me apaixonei por você. Sabe, eu tomei uma decisão muito séria na minha vida, Marcia. Eu resolvi dizer sempre a verdade. Mesmo que essa verdade machuque alguém, eu... É a única forma que eu tenho de dizer a verdade a mim mesmo. Então, diz. Eu sou forte, pode dizer. Bom, outro dia eu levei a Marília até em casa. Marília? Ai, eu sei quem é a Marília. Pois é. E, de repente, aconteceu uma explosão entre a gente. Eu não sei se é amor, eu só sei que... Eu tô completamente fascinado por ela. Meu Deus. Eu... Eu pensei que eu era forte, mas... Que eu ia aguentar, mas... Com licença. Calma, calma, calma. Ai, parei... Calma, calma, calma. Meu Deus, é um som de desastre. Calma, calma. Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tá tudo bem, tudo bem. Por favor, aqui, ó. Bom, já lavei a sua camisa e botei na secadora pra secar. Mais uns dez minutinhos e você pode ir embora. Desculpe, Marcia. Eu não queria magoar você. Afinal de contas, você é uma pessoa tão doce. É uma pessoa tão bonita. Do que me adianta ser doce, ser bonita? Eu queria ser vulgar. Ter seios maravilhosos, pernas maravilhosas... Pra você ter uma explosão de amor como teve com a Marília. Como é a vida? Não, como é a vida? Quer dizer, eu sou sincero com você. Eu tento ser o mais honesto que eu posso com você e você faz isso. Não, você queria que eu continuasse bancando charmoso e dissesse... Nossa, eu quero te ver sempre e você me atrai muito. Não, não precisa mentir pra mim. Como eu fui idiota e pedi pra te ver, eu poderia pelo menos ter dormido melhor. Eu podia ir pra cama iludida, isso sim. Você está esperando alguém? Não. Não abre! Não abre, não abre! Ah, dessa vez eu te peguei, desgraçado! Não, 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 Dilda, Dilda, eu posso explicar tudo pra você. Tudo tem uma explicação razoável. Então me dê explicação. Caiu o chocolate. Ah, caiu o chocolate e a gata resolveu lamber o chocolate.